Como você já sabe, nós da Comtel Rastreadores temos um aplicativo chamado Comtel Driver que roda aqui no celular do motorista e ele serve para identificar o motorista, para fazer o checklist online do veículo e para registrar os abastecimentos. Mas será que é possível? Será que é legal utilizar o próprio celular pessoal particular do seu colaborador para instalar essa ferramenta? Acompanhe o vídeo. Bom, primeiramente vamos falar que tipo de aparelho a gente precisa para rodar o Comtel Driver. E a gente não precisa de nada mais do que um aparelho extremamente simples, pode ser iOS ou Android. E a memória que esse aplicativo ocupa é de aproximadamente 22 megabytes, que equivalem ao vídeo que o seu colaborador recebe no WhatsApp. Então não tem problema com relação à memória do aparelho. Com relação ao uso de internet, esse aplicativo funciona offline, então mesmo que o seu colaborador não tenha um pacote de dados, quando ele chegar numa rede Wi-Fi, o aplicativo vai alimentar o sistema de forma automática. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de invasão de privacidade. Não se preocupa, o aplicativo Comtel Driver ele não monitora a localização do seu colaborador, do seu condutor, do seu motorista. Ele só manda pontos de localização, pontos de coordenadas GPS, quando o seu colaborador está dirigindo o veículo da empresa. Com relação à parte legal, a parte jurídica da coisa. Eu aconselho fortemente que você assine um termo ou coloque na política de frota algo que autorize a empresa, autorize você a instalar uma ferramenta de produtividade dentro do celular particular do seu colaborador. Sendo assim, você pega o consentimento desse colaborador e formaliza através de um termo ou através da própria política de frota, como eu acabei de falar. Ah, Júlio, mas se meu colaborador não quiser assinar esse termo, se ele não quiser utilizar o celular dele pessoal para utilizar essa ferramenta. Aí eu pergunto para você, que tipo de colaborador que você tem na sua empresa que não quer colaborar com uma ferramenta de produtividade, com uma ferramenta que vai fazer você reduzir custo, uma ferramenta que vai fazer a empresa que ele trabalha aumentar a produtividade, é hora de você se perguntar que tipo de relação que você tem com o seu condutor, com o seu motorista, com o seu funcionário, com o seu colaborador, como você quiser chamar. Aliás, ele tira o sustento dele, na maioria das vezes, da própria empresa. A empresa paga salário para ele. Então, o porquê esse colaborador não autorizaria a utilização de um aplicativo simples que vai ajudar a empresa a se beneficiar para se pensar. Mas tirando os colaboradores rebeldes, né, você não vai ter problema em utilizar o Contrary Driver no aplicativo do seu próprio colaborador. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu vou deixar o link em algum local aqui dessa página ou na descrição do vídeo para você baixar um modelo de termo de autorização para você pegar a assinatura com o seu colaborador. Até a próxima, um grande abraço!